A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, conjuntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde, elaborou um curso, uma capacitação de cirurgia de alta frequência para tratamento das lesões pré-neoplásicas do câncer do colo do útero. O importante desse projeto é que esse tratamento, ele vai chegar, ele vai permitir que ele chegue às mulheres no local onde elas residem. Ou seja, o tratamento em 70% dos casos dessas lesões pré-cancerosas podem ser feitos no próprio regional de saúde onde elas residem. Para essa capacitação adquirimos aparelhos para que possam ser distribuídos pelo Estado. Fizemos uma capacitação teórica para que os profissionais tivessem a parte teórica e agora estamos realizando a parte prática com simuladores. Isso permitirá que esses tratamentos sejam realizados com anestesia local, a nível ambulatorial e muitas vezes diminuindo o número de visitas que essas pacientes precisam para concluir seu tratamento. Muitas vezes, numa só ida, ela pode resolver. Ela está com diagnóstico, ela faz seu exame e já conclui o seu tratamento. Esse é o nosso objetivo, chegar junto das mulheres, proporcionar essa oportunidade de tempo de realização encurtada e que ela possa sair curada dessa lesão e evitar o câncer de colo de útero.